o pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim certo hoje vamos fazer mais um passo a passo mas antes disso marca a presença de vocês deixando um joinha deixando um like certo para o nosso projeto de hoje então vamos precisar de isopor pedaços de arame certo assim ó esses arames aqui eu até já torci certo que é os braços e as pernas do nosso sapo da sapinha aqui vamos fazer o corpo tentar fazer um pouco mais ou menos né e aí e aí então o pessoal tá aqui a parte das pernas certo que eu fiz com um eu vou medir aqui com vocês 35 centímetros certo a perna e o braço e ficou com vinte e nove centímetros certo que a gente vai fazer agora encaixar as pernas aqui atrás e aqui até o tamanho desejado e aqui ela vai ser deitada e agora vamos para os braços vamos deixar um aqui e o outro aqui e o outro aqui fica assim vamos fazer a cabeça e aqui vamos colocar esse arame aqui para fazer o pescoço certo fica assim e aí eu vou diminuir um pouco aqui do braço certo quatro dedos e aí e aí e aí e aí e aí Pronto, aí aqui a gente modela o jeito que quiser, a gente pode botar ela com as perninhas pra cá, ou então assim, certo? E assim vai, diminuir aqui um pouco. Pronto, pra mim o tamanho já tá bom. Agora eu vou pegar os tecidos pra envolver na nota de cimento, certo? Mas a base é isso aqui. Aí vocês em casa, faz o tamanho que vocês quiserem. Ó pessoal, eu vou fazer aqui só os dedinhos, certo? Assim ó. As mãos, aliás. Então, eu vou pegar os tecidos. Agora, aqui ó, vou fazer assim ó, vou encaixar. Ó pessoal, essa aqui é a natinha de cimento. Aqui só é cimento e água, certo? E essas filhinhas aqui ó. Agora eu vou envolver tudo aqui. Ó pessoal, eu coloquei aqui em cima desse isopor, ó. Certo? Pra ficar melhor. Aí esses pedacinho que sobrou aqui ó, eu vou colocar aqui no bumbum. Só pra dar um preenchimento. Certo? Ó pessoal, aqui eu tenho uma medida de isopor triturado. Vou colocar aqui ó. Já tenho triturado antes. Certo? Pra uma e meia de cimento. Certo? Então essa massa aqui, eu aprendi no canal de Sandrinha, do canal Todo Planta para Amigos. Por isso que eu vou deixar também a receita dessa massa que ela fez aqui na descrição desse vídeo. Certo? É muito bom. É uma massa pra preencher e modeladora também. Certo? E vai facilitar muito a nossa vida. Valeu Sandrinha pela dica meu amor. E aí eu vou colocar a água. Então tá aqui a massa. Aí vamos começar a preencher. Começar aqui pelo bumbum. Ó pessoal, com a faquinha ele vai só acertando assim. Aí esse mesmo processo aqui eu vou fazer nas pernas, certo? Ó pessoal, fica assim. Certo? Aí vamos preencher todas essas partes aqui. Valeu. Vamos lá. Pronto pessoal, vamos agora aguardar 24 horas essa peça secar na sombra, certo? Para a gente começar a modelar, ok? Até amanhã! Olha pessoal, como ficou na sapinha, certo? Agora vamos fazer a massa de uma de cimento para a lua de areia peneirada para a gente poder agora começar a modelar, certo? Vou fazer aqui a massa. Tchau! 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 Pessoal, olha só, eu tava filmando aqui e o celular descarregou, certo? Então eu vou explicar aqui o que foi que eu fiz. Eu fui dar o acabamento aqui, ó, dessa parte aqui da nossa sapinha, certo? Então eu usei essa mesma massa aqui de cimento pra modelar. Coloquei tudo aqui, ó, e fiz esse acabamento, certo? Aqui eu já tinha lixado. Peguei a lixa fina, já lixei tudo, certo? Aí agora rejunte branco, rejunte aqui, ó, rejunte. Vamos impermeabilizar toda essa peça, certo? Aqui só é rejunte e água. Ó, pessoal, vamos aqui fazer uma pedra pra colocar a nossa sapinha, mas isso aqui é opcional, certo? Então eu vou aproveitar esse isopor e a medida dela que já tá aqui. Então eu vou fazer aqui alguns cortes aqui com essa maquininha de solda, mas vocês também podem estar fazendo com faca, certo? Ó, pessoal, já cortei aqui tudo. Aí agora vamos fazer aqui a forma das pedras, ó. Ó, pessoal, com a massa aqui mais mole, de cimento e areia, vamos passar aqui por cima, certo? Ó, pessoal, como é que fica a nossa base de isopor, que vai ser uma pedra pra colocar a nossa sapinha em cima, certo? Agora vamos esperar essa peça aqui secar por 24 horas na sombra e pintar. Olha só, já secou aqui a nossa peça. Eu não mostrei pintando a base, mas é muito fácil, ó. Eu só passei a tinta verde com marrom, certo? E passei o verniz. É a base de água, mas vocês podem estar usando o verniz que tiver em casa. E tá aqui a nossa sapinha agora, que nós vamos pintar com esses pigmentos aqui, ó. Pigmento xadrez, certo? Depois eu vou finalizar com esse verniz spray, ok? E tá aqui a nossa sapinha. E tá aqui a nossa sapinha. Ó, pessoal, já terminei a pintura. Coloquei a nossa sapinha em cima da base, certo? Então é isso aqui, ó. Já invernizei também. Eu espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo. Quem já gostou e for novato aqui, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para novas notificações. E também não saia sem antes deixar o seu joinha se eu gostei, certo? Compartilha esse vídeo também nas redes sociais de vocês. Comenta lá embaixo e eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom, pessoal? Da nossa sapinha Hortência. O nome dela, viu? Então eu quero ver muitas amiguinhas delas por aí, espalhada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.